Bom dia gente tudo bem com vocês? Bom dia amor! Bom dia pessoal! Olha a trália que está aqui no carro! Estamos botando o pé na estrada rumo a Portugal. Nosso Senhor Jesus Cristo vai conosco e nos guiando direitinho. E vou levar vocês com a gente, tá bom? Eu espero que vocês gostem mais uma vez de nos acompanhar indo a Portugal. Vou mostrando mais ou menos algumas coisinhas, tá bom? Para não ficar sempre repetitivo, tá bom? Então é isso gente, então até já! Música 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 Oi gente! Já se passaram quantas horas amor? Quase 12 horas já? Música Quantas horas aí? 4, 5, não, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Já se passaram 6 horas? Já estamos próximos da fronteira da França e Espanha, né? Deixei para gravar mais quando tivesse mais claro... Nossa Senhora a bagunça que está aqui... Gente, tá um nevoeiro aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí, meu Deus, que medo Isso aí, gente, é tudo nevoeiro Meu Deus Bem divancado Vou mostrar aqui do lado de cá Tá bem nevoeiro aqui Olha pra isso, gente Nevoeiro O sol já saiu, né? Mas Vai demorar pra sair o nevoeiro ainda Gente, tá tão frio Que aqui Nos matos, vamos dizer assim, nos matos Tá tudo branquinho de gelo É gelo aquilo, né? Só gelo, 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 gelo Eu mostrei pra vocês um pouquinho das montanhas Como tá bastante neve, né? Mas tá muito frio Ah, mas essa viagem aqui Pra mim tá um pouquinho mais complicada Deu enjoo logo no começo Logo de manhã E me deu enjoo agora também Um pouco Mas também água Comecei a passar um pouquinho Ai Deve ter sido porque o homem cutucou meu cérebro ontem Nossa senhora, o homem cutucou tanto Ficou rodando assim ainda Ah, peste E eu não queria deixar ele enfiar o pau no nariz, não Eu fiquei excitando toda hora E o Gabriel Vai Não é que era de pau no nariz, não é? É A amiga não ia deixar fazer o teste Sempre a fugir com a cabeça de trás E o rapaz mal não vai Mas ele foi bonzinho Pelo menos isso Ele foi bonzinho Dá bem, né? Encontrei uma mão abençoada Gente, olha pra isso Essa neblina Olha isso, gente Como tá de nevoeiro Porque na câmera fica um pouco estranho, né? Mas tá bem nevoeiro mesmo aqui Olha Olha A gente chega às nuvens e passa aqui, ó Com a camada de nuvem Nossa senhora Agora tá melhor Como eu falei, ainda falta quantas horas pra chegar na fronteira? Uma hora, então Uma hora pra chegar na fronteira de França e Espanha Ah, aí quando a gente parar, a gente já parou Já comemos, né? Já paramos uma vez pra comer, pra tomar café Depois paramos pra abastecer Aí na terceira parada eu mostro mais pra vocês, tá bom? Então vamos lá acompanhar a gente Oi, gente Paramos aqui O Gabriel tá ali, ó Só manjando Pesta Paramos aqui Abastecemos o carro Viemos aqui lanchar um pouquinho, né? Pra gente pegar a estrada ainda Ainda tem chão, menino Ainda tem uns 10 horas pra chegar lá Não tava, não Não tava Não tava É, quase, é Estamos na metade do caminho, né? Já passamos a fronteira, já estamos na Espanha Não consegui filmar, gente Porque quando chegou Passou a fronteira Eu falei A placa da fronteira Não tinha passado Não deu tempo pra filmar Porque sempre, sempre Toda vez que a gente vem pra cá Eu nunca consigo gravar a fronteira da Espanha De Portugal eu sempre consigo, né? Mas a da Espanha eu não consigo Porque ela é escondida É muito escondida E é um pedágio? E é um pedágio, né? Também Bom Eu vou no toalete, né? Vou ali no banheiro Esperar a mulher terminar de limpar, né? Pra poder ir Senão a gente vai-se embora E para ali no outro Porque eu não vou ficar esperando Em duas horas Que a mulher esterevizar o banheiro Então é isso, gente A gente vai pegar a estrada E vamos lá com a gente de novo, né? A gente vai pegar a estrada E vamos lá com a gente de novo 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 Bom, gente Acabamos de chegar em casa Estamos exaustos, cansados Já estamos descarregando o carro, né? Colocando as coisas aqui em cima Só que a gente trouxe, tá vendo? Ali, ali Estamos descarregando tudo, né? Agora vai começar a saga da limpeza Vou mostrar pra vocês como está a casa A casa não está muito suja A casa não está muito suja Porque, como sempre Antes de ir pra casa, né? Pra voltar pra França Eu deixo tudo organizado aqui, tá vendo? Já ligamos os aquecedores ali Né? Eu vou limpar ali O Gabriel já está descarregando as coisas ali, ó Né, amor? É, tem que ser, né? Ai, cansamos Mas graças a Deus chegamos bem, né, amor? Bem, certinho Graças a Deus Correu mil maravilhas em viagem, né? Ui, agora a gente vai começar a limpar tudo Já limpei a mesa Pra colocar as coisas em cima, né? O quarto tá assim Olha O piso, ó O meu piso novo Que o Gabriel colocou Que o Gabriel colocou Antes da gente ir embora Né? Vou organizar tudo aqui agora Passar lá Isoi em tudo Limpar aqui É isso, gente Agora eu vou fazer a faxina Né? Já tá tarde Já é seis horas da tarde Chegamos bem tarde dessa vez, né? E agora ele vai organizar tudo Olha, gente Não recorde isso aqui não, hein? Me machuquei É... Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De nos acompanhar nessa viagem Né? Se vocês gostarem, gente Deixa um gostei pra me ajudar Vai, por favor Nunca lhe pedi nada Se inscrevam no canal Um beijo Vem aqui todos com Deus Tchau Até o próximo vídeo